Uma hora dez Já tinha tomado umas duas caixas de cerveja Uma hora dez Já tinha chamado umas dez ilusões de princesa Mas queria que voltasse o tempo Bem naquele dia que te vi Logo eu que vivi em um deserto Que não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos E pensamos até em desistir Mas você disse que ia dar certo Eu fui sem perceber, senti Saudades de você De cada amanhecer Quando era tão lindo Todo dia é manhã de domingo O acaso nos olhava sorrindo Fez um photoshop na minha vida E me tirou da vida bandida que eu tinha Pra essa mal resolvida Podia ter durado um pouco mais Podia ter durado um pouco mais Só um pouquinho mais Uma hora dez Já tinha batido meu carro bem umas três vezes Lanterna farol Então decidi não misturar amor com prazeres Mas queria que voltasse o tempo Bem naquele dia que te vi Logo eu que vivi em um deserto Que não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos E pensamos até em desistir Mas você disse que ia dar certo E eu fui sem perceber E senti saudades de você De cada amanhecer Quando era tão lindo Todo dia é manhã de domingo O acaso nos olhava sorrindo Fez um photoshop na minha vida E me tirou da vida bandida que eu tinha Pra essa mal resolvida Podia ter durado um pouco mais Podia ter durado um pouco mais Só um pouquinho mais Uma hora dez Uma hora dez Uma hora dez Uma hora dez Um dia